Hoje, 25 de agosto, sexta-feira, valendo até 26 e 27 de agosto, portanto, sexta e sábado. Eu estou me referindo ao encontro entre Marte e Plutão, o encontro potente, potencializador de Marte com Plutão. Essa é uma energia salva-vidas do afogamento que Marte sofreu por interferência de Netuno nos últimos dias. Recuperamos fôlego, vitalidade, disposição e capacidade de encarar o que precisar ser resolvido. O nosso guerreiro está de volta e restabelecido. Essa é uma energia de poder, de potência, portanto, ideal para enfrentamentos que andamos evitando, adiando, fugindo mesmo. Temos aqui coragem de tomar decisões fortes, mesmo que eventualmente impliquem em perder algo ou desagradar alguém. Excelente para restabelecimento de saúde para quem anda sob tratamentos mais pesados ou convalescendo de alguma mazela. Esse ciclo, Marte e Plutão, é um ciclo que beneficia muito líderes, empreendedores, governantes, que precisam estar fortalecidos para enfrentar desafios maiores, para implantarem transformações importantes, significativas, que encontram resistência e para recuperarem eventuais perdas, prejuízos que ocorreram sob suas gestões. Ficam aí as dicas da semana e eu fico por aqui. Aguardo vocês na próxima edição do Céu da Semana. Muito obrigada por nos acompanharem, deixarem seus comentários e nos enviarem mensagens, depoimentos tão positivos, tão construtivos, que só nos estimulam a continuar trazendo semanalmente para vocês a decifração do Céu Nosso de cada dia. Até a próxima!